Vamos ver os preços do milho, depois a gente comenta o milho e vamos também trazer na conversa o Alexandre Gazola. Milho com baixa de novo de R$ 300, está R$ 4,35 milho. Está mais barato do que pedra esse milho aí. Março R$ 4,35, maio R$ 4,48, julho R$ 4,57, setembro R$ 4,64 lá na Bolsa Americana. Milho Brasileiro, Bolsa de Campinas, no vermelho hoje B3, base Campinas, março R$ 64,76, maio R$ 64,79, julho R$ 64,60, setembro R$ 64,35. No vermelho o milho de novo, está perdendo quase 1% março. Ô Flamir, não anda esse negócio? É, João, agora não anda muito porque a colheita é da sábado e verão e a gente está parando a exportação, vamos dizer assim. É por isso que você está vendo aí nas últimas duas semanas ou mais, nós temos trabalhado esse milho da B3 de 63 a 65, 66. Ele está dentro desse nível, não consegue sair justamente porque a exportação agora praticamente vai fechando o mês de fevereiro, depois não embarca quase mais nada, em março. E o que vai colher dessa sábado e verão que está em colheita, vai ficar praticamente tudo para o mercado interno, setor de ração. E esses também não são agressivos na compra, João, eles vão querer receber balcão do produtor e daí não pressiona o mercado de lotes, não gira muito na B3, a B3 é mais movimentada para a safrinha. Daí sim, safrinha é interessante porque daí safrinha vem. O exportador volta a partir de agosto, o mercado de etanol volta forte aí no segundo semestre, e esse ano vai ser recorde histórico de uso de milho para etanol e vamos ter o setor de ração comprando forte, mais um recorde histórico de uso de milho para a ração também. Então, vamos para um ano de forte demanda. O milho ainda tem muita notícia boa para acontecer e nós estamos aí num momento muito fraco. A Chicago perdeu os R$ 4,40 de suporte. Eu estou vendo que os produtores americanos estão apavorados com a cotação do milho, a ponto que o milho nesse valor não cobre o custo de produção por lá, não dá margem. Vamos ver o que eles vão definir aí agora na próxima semana, como é que vai ser o rumo lá. Mas o quadro é que tudo indica que os americanos vão reduzir a área de milho, reduzir a produção. Isso nos traz uma condição melhor até para a nova safrinha que está sendo plantada. Hoje nós estamos aí com o plantio da safrinha, sei lá, perto de 20%, 25% no máximo. E você continua com a informação de que abril e maio os preços do milho poderão melhorar aqui no Brasil? Sim, sim. O mercado de abril e maio já é entre safra da safra de verão. Porque ainda não chegou a safrinha e a safra de verão já foi colhida. E aí começa a ter aquela disputa do setor de ração querendo, o pessoal do etanol voltando, o pessoal da exportação se posicionando para fazer algum embarque lá já em julho, com o milho que ainda restar, a partir de maio já há um mercado mais comprador. De agora até abril o mercado é vendedor, depois ele volta a ser comprador. Tá, vamos trazer para a conversa agora o doutor Alexandre de Gazola, porque ele vai falar, são dois vídeos do Gazola, ele está lá em Goiás, né? Ele vai mostrar a soja de Goiás que está enchendo os olhos, ele fala, nossa, a soja de Goiás está 10, né? E ele também está falando da ponte de proteção para o milho. O milho é uma ponte de proteção para a soja, você sabe disso, né? Então tem que fazer aquela capa de proteção com a palha do milho. Então vamos primeiramente mostrar a soja do Goiás que o Gazola mandou para a gente. Veja o vídeo do doutor Alexandre Gazola, o doutor Sementes. Olá, João. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos aqui na grande região do Rio Verde, Goiás. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura do milho, né? Aqui é uma área muito bacana, né? Vamos dar um olhar, né? Nós temos o milho aqui, nós temos ao fundo lá a soja, né? Se encaminhando lá para maturidade fisiológica, né? Acredito que a soja lá mais uns 15 dias aí entra em colheita, né? Temos várias áreas aqui no entorno em colheita, né? A gente pode observar lá no fundo também a área de colheita, a área sendo colhida, logo vai o milho, já algumas regiões plantando milho. Então, uma boa dobradinha aí soja e milho, né? Então, muito importante nesse meio é lembrar dos principais pontos, né? Eu estou colhendo a cultura da soja e estou preparando para o plantio do milho, né? Então, o que a gente quer? A gente quer uma planta de milho bem estabelecida, forte, com bom sistema radicular, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Uma planta forte, sem incidência de pragas, bem estabelecida, olha a raiz, olha as reservas ainda do milho ali presentes, ó. Isso que a gente busca, uma planta vigorosa. E para isso, eu preciso colher a soja com uma boa distribuição de palha e permitir uma boa plantabilidade no milho, né? Lembrando que a plantabilidade no milho é um conjunto de soluções que usam insumos de fora da porteira, como sementes, tratamento, adubo, máquinas e usam insumo de dentro da porteira. Qual que é o insumo de dentro da porteira? É a plantabilidade, é o ajuste fino lá na máquina, é o ajuste fino na regulagem de plantio, na umidade do solo, na temperatura, justamente para nós termos plantas bem distribuídas, né? Vamos mostrar aqui, né? Termos plantas bem distribuídas, né? Até aqui temos uma falha, né? Evitando falhas e com isso eu tenho o máximo de indústrias trabalhando para mim na minha lavoura. São essas indústrias que vão fazer a gente produzir mais. Ou seja, se é o produtor que está nos ouvindo, qual a produtividade individual de cada planta de milho? Faço um desafio para vocês calcularem. Isso é importante. Pega a produção estimada e veja o quanto cada planta está produzindo. Isso é importante. O cara é bom, hein? Esse tal do doutor semente é bom, hein, Vlamir? É show de explicação. O pessoal, né? Como você, né, Vlamir? Também o Gazola, né? Vocês adoram o que vocês fazem. Isso que é muito importante, né? É emoção que a gente vê aí. Antes de você comentar, deixa eu mostrar o segundo vídeo do doutor semente, que agora ele vai falar exatamente sobre ponte de proteção. Veja o que ele quer dizer com isso. Um outro ponto que é muito interessante no milho é a ponte de proteção. Ou seja, como que está a ponte de proteção aí na sua lavoura? O que eu quero dizer com isso? Fiz a colheita da soja e estou seguindo para o plantio do milho. Como que está? Eu estou fazendo lá o manejo de pré-colheita da soja, muitas vezes, junto com a dessecação ou não, né? Hoje eu estive aqui conversando com produtores, falamos muito de dessecação, de estabelecimento de plantas. E muitos me diziam, Alexandre, eu não faço dessecação nas áreas, mas faço manejo de pragas. Eu já aviso a cultura subsequente. Isso é muito bom. Financeiramente, você precisa entrar com a dessecação, pode só entrar com o controle de pragas. Esse é o manejo inteligente. É disso que a gente precisa para ter lavouras de alto potencial. Grande abraço a vocês. Fala agora, Flamengo. Bom, João, primeiramente o gasola é um filósofo, né? E é um filósofo do bem, né? Ele traz muita informação boa aí e é de graça para o nosso produtor. E o outro, ele está em uma lavoura aí, lá em Rio Verde, espetacular, né? Veja a palhada que tem. Eu acho que essa palhada é um pouco ainda braquiária que deve estar ali. E não é só a palha da soja, não. Então, esse milho, ele abre com um potencial gigantesco. É um milho que abre com um potencial de 9 mil quilos, 10 mil quilos por hectare, né? A condição está muito boa e plantando na janela é ideal, né, João? Esse é o quadro. O gasola pegou um lugar muito bonito. Ou seja, nós mostramos aqui no nosso tempo e dinheiro, não só de tempo. Falamos só não só de tempo, não só de dinheiro. Nós comemos muita tecnologia para ajudar a agricultura brasileira, né? O suco camalhão do Hermeson Câmara, lá em Camacuã. Essa produção de proteção através da palhada para o milho, que o milho traz para a soja. Então, é dessa forma, com alta produtividade, que a gente avança. Daqui a pouco, nós vamos falar de outros benefícios que a gente está lutando muito para a produção, a sustentabilidade e a paz da nossa sociedade, que é a proteção de preços. O Maurício Bellinero deu uma aula ontem, primeiro dia da 15ª turma. Foi de emocionar. Eu fico... Eu fico... Nossa, que sorte que eu tenho de ter esses amigos. Então, daqui a pouco, o Maurício Bellinero e depois também o Giovanni Lorenzon, o Agrofinanças, dizendo, olha, cara, olha esse dinheiro aí, segura o bolso. Então, assim, momento muito bom para nós, apesar das dificuldades no campo, né, Flamengo? Exatamente. Nós estamos num ano duro, difícil, né? Dá para ver que você se emociona... Depois de 15 cursos, mais ou menos, que já está, né, você continua se emocionando, né? Isso é benéfico aí para o setor produtivo. Por isso que você é um cara que tem um carisma gigantesco, João. E é muito importante você aí, dentro do setor do agro, para a gente conseguir levar informações, o produtor poder tomar as decisões boas para ele, né? Em anos difíceis, como é um ano. Esse é um ano difícil, mas nós vamos passar como qualquer outro, sempre passamos. E para fechar, João, antes de encerrar, mercado de porto de milho, já que nós estamos falando de milho, hoje caiu R$1,00 em relação a ontem. O pessoal quer milho para agosto, só nos portos aí. R$57,00 em Paranaguá, R$58,00 em São Francisco, R$59,00 em Santos. R$1,00 a menos que ontem. Mercado de milho não está tendo negócio, o pessoal está segurando as negociações. Pouca coisa. Um ou outro barter de milho está saindo, que daí o produtor está recebendo um contrato de opção de alta. Então, se o mercado reagir, ele pega a alta aí, principalmente pela B3, e ele faz uma posição em cima de insumos. É muito produtor que está olhando os custos de insumos, vendo aí, fazendo continha, porque ele vai continuar plantando. 24, 25, 26, 27, 2030, o mundo vai precisar de 500 milhões de toneladas a mais de grãos, João? Será? Isso é demanda. Nosso setor não para, o mundo vai continuar comendo. Então, está certo. Ô, Flamir, segura só um pouquinho, então, antes de você se encerrar. Deixa eu pedir para o Gleides avançar um pouquinho o nosso roteiro, depois a gente fala de trigo. Mas vamos focar no momento futuro, que é a nossa geração, futura geração. A gente trabalha, o que nós vamos deixar? Qual é o legado que nós vamos deixar? Então, nós temos que formar o povo que vai produzir alimentos para frente, para nós, daqui a 10, 15 anos. Vamos falar de momento futuro? Vamos chamar o nosso amigo, o Wilson Ribeiro, lá de Tumbiara, Goiás, Aquele que falou ontem para nós, anteontem ele falou do amendoim. Olha o que o Wilson está fazendo. Ele botou os dois filhos dele na lida ali do boi, cara. E os moleques estão ali, olha. Veja aí, os netos do Wilson Ribeiro, na lida com a boiada ali dentro da seringa. Veja aí. Aí, João Batista, olha quem está trabalhando aqui, olha. O Rafael e o Miguel, olha. Já está ajudando aqui na lida, olha. Olha, bora. Oi, toca. Fechou. O trem está feito, está barato, mas nós temos que trabalhar, né? O povo não para de comer. Está aqui, olha, o Miguelzão ajudando. E o Rafael também, olha. Na lida aí, deu de pequeno. Aprender. Já fica com aprendizado de trabalho. E você viu a cara do Rafael, o Miguel? Ele é marrento, você viu? Fechou, fechou a seringa ali. Marrento, moleque, hein? É, ele vai ser um cara forte, né? Você viu ali que foi firme ali na posição ali do abrir e fechar a seringa lá? Olha o trem levando a soja brasileira. É a soja ou o Miguel? É o trem, é. É levando a soja, João. Levando a soja ou farelo. Tudo levando aí na exportação. E para encerrar a foto, vamos voltar lá para a pranchita, no Adriano do Bratikoski. A família, né? Vamos mostrar o velho, né? Deixa eu ir demar, velho, né, demar? É um garoto perto de mim, né? O idemar, né? O Piau, o Davi e o Adriano aí na frente. Olha o Kiki. É isso que é bonito, né? As três gerações, né? No meio da soja, né, Flamir? É, exatamente. A soja é a cor do Brasil, né? Verde e amarela. João, o pessoal me passou uma mensagem aqui agora há pouco. Eu não vi aquela hora que se falou, mas eles falaram que você comentou que Clevelândia era Santa Catarina. Na realidade é Paraná. De novo? Paraná, eles estão corrigindo. E eles falaram que em Clevelândia choveu bem, não faltou chuva. As lavouras são bonitas. Eu errei de novo, mas que caramba. Tem umas coisas assim que... Tá bom, desculpa, pessoal. Parará. Vamos em frente. Mas o programa ao vivo e a cores em tempo real é só nós, né, João? É. Que o pessoal entra ao vivo e corrige na hora. Ei, Flamir, o restante do pessoal tudo naquele teleprompter, tudo escritinho, tudo fechadinho, tudo... Nós aqui não, nós tocamos o barco, né? Afinal, a gente começou ontem. Vamos em frente. Flamir, grande abraço. Deus te abençoe. Amanhã tem mais. Amanhã temos o USDA, João. Amanhã temos o USDA. Vamos ver o que o USDA traz aí. Mas o produtor não precisa se assustar, não. O USDA vem conservador, aí como sempre. Mas o mundo não vai parar amanhã, não. Vai continuar. Até amanhã.